Sindicato Rural e Prefeitura de Patrocínio apresentam Expo Patro 2011, de 6 a 10 de abril Dia 3, Cavalgada do Produtor com shows de Paulo Andrade e homenagem ao Sr. João Marra Dia 6, o fenômeno da música sertaneja universitária, Jorge e Matheus Dia 7, no aniversário de patrocínio, abertura do rodeio profissional com entrada franca Dia 8, pela primeira vez em patrocínio, Jota Quest Dia 9, Chico Rei e Paraná Dia 10, show Evandro Cordeiro, encerramento do rodeio e show pirotécnico E tem ainda leilões, exposição de gado, provas equestres, boate, parque de diversões, praça de alimentação, som automotivo, concurso de moares e muito mais Expo Patro 2011, é diversão garantida Olá amigos, estamos chegando com as dicas de filmes aqui no Hoje Magazine TV Sempre no oferecimento da Star Videolocadora Hoje vamos mostrar um elenco brasileiro de primeira na comédia Muita Calma Nessa Hora Tita, Mari e Aninha, vivida por Fernanda Souza, são amigas que enfrentam momentos decisivos em suas vidas Determinadas a relaxar, as três partem para curtir um fim de semana em Búzios No caminho conhecem Estrela, uma hippie a quem dão carona e que está atrás do pai desaparecido Juntas elas passam por momentos de grande diversão Um fim de semana pode transformar a vida de todas elas A comédia é recheada de figuras conhecidas Tem Lúcio Mauro Filho na pele de um chicleteiro Além de Marcelo Adnet, Sérgio Malandro, Bruno Mazeu, Leandro Rassum e Marcos Mion É a divertida história de Muita Calma Nessa Hora Rita, dá pra ir a pé até a Rua das Pedras? Não, claro Ai, eu te... Pé, dá pra ir até pro Piauí, só que a disposição Muita calma nessa hora Agora uma história onde o videogame se transforma em vida real No mais novo sucesso da Disney Tron O personagem de Jeff Bridges, Kevin Flynn É um gênio da informática que desaparece sem deixar vestígios O filho, Sam, vivido por Owen Best É criado pelos avós E a empresa da família, Ancon É gerenciada pelos acionistas 20 anos após o sumiço do pai Sam não quer assumir o controle da empresa Mas um chamado leva o jovem até o local onde Kevin tinha uma série de consoles de videogame Sam encontra uma passagem secreta que o leva ao último trabalho do pai O garoto o aciona e é transferido para um outro mundo tecnológico Habitado por programas de computação A partir daí a vida de Sam se transforma em um real jogo eletrônico em Tron O legado Tron O legado Então é isso, as dicas de filmes ficam por aqui Lembrando que semana que vem mais dois destaques para você conferir A lenda dos guardiões E a continuação de Os Pilares da Terra Um abraço e até o nosso próximo encontro E a continuação de Os Pilares da Terra Um abraço e até o nosso próximo encontro E a continuação de Os Pilares da Terra Um abraço e até o nosso próximo encontro E aí E aí E aí E aí Obrigado.